Amar Sem ver se vai doer Nada que eu diga nessa canção Mostra ou explica meu coração Sem mais saber como dizer Frases perdidas me levam ao chão Você me leva sem direção Vou pro seu mundo e vivo essa viagem Por um segundo eu fico É só de passagem Miragem Faz conhecer o prazer o melhor sabor de amar É descobrir poder ver o que existe Além mais E nessa viagem sinto meu mundo mais colorido E agora eu já nem sei mais Onde vai parar Eu digo Se um dia eu não souber amar Não puder cantar pelo seu melhor Nesse dia eu não serei mais eu Só serei um ser triste ao meu redor Amar Se um dia eu não souber amar Explica meu coração Explica meu coração Sem mais saber Como dizer Frases perdidas me levam ao chão Você me leva sem direção Vou pro seu mundo e vivo essa viagem Por um segundo eu fico, é só de passagem Viragem faz conhecer o prazer O melhor sabor de amar É descobrir, poder ver o que existe além do mar E nessa viagem sinto meu mundo mais colorido E agora eu já nem sei mais onde vai parar Eu digo... Se um dia eu não souber amar Não puder cantar pelo seu melhor Nesse dia eu não serei mais eu Só serei um ser triste ao meu redor Se um dia eu não souber amar Não puder cantar pelo seu melhor Nesse dia eu não serei mais eu Só serei um ser triste ao meu redor E aí 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 Amém.